Olá, como está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e também a toda a sua família um ótimo dia. E a palavra de hoje, para esta segunda-feira, dia 4 de dezembro de 2023, é a seguinte. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Queridos, hoje iniciamos um novo dia, uma nova semana. É um capítulo totalmente em branco, pronto para ser preenchido com experiências, desafios e, acima de tudo, lições valiosas, bênçãos. Neste horizonte de oportunidades, o versículo de hoje, então, vem com uma luz e uma fonte de inspiração para, então, enfrentarmos o desconhecido com confiança renovada. Isso porque, ao contemplarmos o nascer do sol, somos lembrados da bondade do Senhor. Assim como a luz do sol banha a terra, a bondade divina também nos envolve oferecendo um refúgio em tempos de angústia. Este novo dia é uma dádiva e nele encontramos a promessa de proteção divina. Nas primeiras horas da manhã, quando a natureza desperta, então, nós percebemos a importância de um refúgio seguro. E o Senhor é esse refúgio, não apenas nos momentos de crise, mas também nos momentos de quietude, de contemplação. Ao iniciarmos, então, este novo dia confiando nele, estabelecemos uma base sólida para enfrentar o que quer que surja. É claro que, num mundo frequentemente marcado por tragédias, desafios, é fácil perder de vista a bondade que permeia a existência. Por isso que este versículo de hoje vem para nos lembrar que, independentemente das circunstâncias, Deus é bom. A apreciação constante desta bondade é uma âncora em meio às tempestades da vida. Em momentos de angústia, todos, claro, buscamos um lugar seguro, um abrigo contra as tormentas que ameaçam nos consumir. E o versículo de hoje nos assegura que esse refúgio não é apenas uma construção terrena, mas uma presença divina que nos envolve também protege quanto mais precisamos. Agora quero falar sobre a segunda parte deste versículo. Destaca a conexão entre confiança e proteção divina. Confiar no Senhor não é apenas uma atitude, mas uma postura do coração que nos permite experimentar a plenitude da proteção divina. Isso porque quando depositamos nossa confiança em Deus, abrimos caminho para a manifestação de sua providência em nossas vidas. E a vida, por vezes, nos confronta com desafios aparentemente insuperáveis. São tantos desafios, são tantas provações. E a promessa deste versículo não é uma vida isenta de dificuldades, mas de um refúgio que nos capacita a enfrentar essas dificuldades com resiliência. Aqui vale lembrar que a confiança no Senhor não é uma garantia de ausência de problemas, mas a certeza de que somos sim vitoriosos. Então, queridos, digo tudo isso para que possamos compreender que cada semana é uma coleção de dias, uma caminhada contínua de confiança. Então, ao começarmos nesta nova semana, lembramos que as promessas de proteção divina não é estática, mas dinâmica. A confiança renovada diariamente nos prepara para os desafios semanais, fortalecendo nossa fé, guiando-nos em direção a um propósito mais profundo. E este novo dia, esta semana, então, sejam permeados pela conscientização da presença do Senhor, Ele que é o nosso refúgio, o nosso guia. Ao enfrentarmos as horas iniciais desta nova caminhada, que possamos encontrar consolo na bondade divina, inovar nossa confiança diariamente e compartilhar a luz do refúgio em cada oportunidade que a vida nos oferece. E esta mensagem, que esta palavra de hoje inspire uma semana cheia de fé, exiliência, alegria, lembrando-os de que em cada novo amanhecer há-se um refúgio seguro, no qual podemos confiar. Amém? Claro, hoje, se for possível, coloque logo abaixo nos comentários a seguinte frase, Senhor, Tu és o meu refúgio. E neste propósito, abra o seu coração para esta oração. Senhor, hoje, ao iniciarmos este novo dia, esta nova semana, encontramos conforto e esperança na verdade contida em Tua palavra. Agradecemos por seres esse refúgio seguro em meio às tempestades da vida. E ao olharmos para o horizonte do desconhecido que esta semana nos reserva, depositamos nossa confiança em Ti, sabendo que Tua bondade é uma constante que ilumina nossos caminhos. Nas primeiras luzes, Senhor, deste novo dia, pedimos que nos guise com sabedoria e cada passo que damos seja sustentado pela certeza de que Tu és nosso refúgio, oferecendo proteção, amparo nos momentos de angústia. Por esse, Senhor, fortalece nossa fé para enfrentarmos os desafios que surgirem ao longo destes dias. Concede-nos a resiliência para superar as dificuldades, a sabedoria para aprender com cada experiência e a compaixão para estender a mão a quem mais precisa. Que nossa vida, Senhor, seja permeada pela consciência constante de Tua presença amorosa, transformando cada desafio em uma oportunidade de crescimento espiritual. E, Senhor, ao abrirmos nossos corações para a Tua orientação, permita que sejamos também instrumentos da Tua bondade. Capacita-nos a compartilhar a luz do refúgio contigo com todos aqueles que precisam, tornando-nos canais de esperança e consolo que Tu ofereces. À medida, Senhor, então, que enfrentamos esta semana, que nossa confiança em Ti seja renovada diariamente. Ajuda-nos a manter nossos olhos fixos na Tua promessa, promessa de proteção, de viver de acordo com a verdade revelada através das palavras deste versículo, que cada desafio se torne uma oportunidade também para fortalecer nossa fé e nos aproximar mais de Ti. Amém. Muito obrigado você que me acompanha até este momento. É uma grande alegria e também um privilégio ter a sua companhia. Faço um convite você a conhecer um novo canal, o canal Reavivando Histórias. O link está na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário fixado. Claro, peço também a sua ajuda. Neste vídeo, deixe o like, o gostei, é muito importante. Se inscreva também aqui no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe este vídeo, esta palavra. Tenho certeza que irá ajudar muitas pessoas. Então, que Deus te abençoe, te proteja, proteja também toda a sua família. Aguardo novamente a sua companhia aqui no nosso próximo encontro. Se é assim, Deus permitir. E tenha um ótimo dia.